Num primeiro momento, pareceu que co-working era sinônimo de inovação. E o que nós vimos é que começam a aparecer os excessos. De um lado, alguns co-workers que começam a ser hiper procurados e aí, na verdade, aquela equação do tipo, eu sou um empresário autônomo ou eu tenho uma pequena equipe ou eu tenho uma startup e eu estou buscando esse lugar porque é um lugar que eu consigo estar bem instalado sem ter que ter uma estrutura própria, ou seja, estou encontrando uma estrutura mais pronta para lançar um negócio rapidamente, deixa de ser verdade. Por que eu estou falando isso? Alguns co-workers no Brasil, por terem ficado famosos, ficaram absurdamente caros. Então, começam a ir contra esses princípios do que a gente viu na primeira onda dos co-workers. Segundo, muitos co-workers foram lançados. Então, tem cidades que têm muitas salas, muitas posições sobrando. Tchau. Tchau. Tchau.